Você só vai ver aqui no Balanço Geral, um marceneiro que abusou de uma criança de 9 anos foi flagrado e preso em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. As câmeras de segurança da própria marcenaria registraram todo o abuso. Aquele que era um vizinho perfeito, na verdade não passava de um teatro para cometer tantos abusos. Põe no ar. O marceneiro Mauro Sérgio Moraes tinha uma relação de amizade com os vizinhos, mas no final de semana ele mostrou um lado que ninguém queria conhecer. Mauro emprestou o celular para algumas crianças. Elas encontraram fotos que mostram um abuso sexual contra uma menina de apenas 9 anos. A gente soube que ele mexia com pedofilia, né? Que ele andava aí mexendo com as crianças, né? E a gente soube, assim, do modo mais, assim, vamos dizer, absurdo possível, né? Familiares da vítima procuraram a polícia e denunciaram o caso. O suspeito foi preso na manhã desta terça-feira por investigadores da delegacia do centro do município. A polícia conta com várias imagens que foram apreendidas no computador e no celular de Mauro. Em interrogatório à polícia civil, ele já teria confessado o crime diante de tanta materialidade no inquérito policial. Estas imagens, estas fotos, foram feitas do computador e todas as imagens vinham das próprias câmeras de segurança que ficam na marcenaria, que é do suspeito preso por pedofilia. Tudo que ele acabava prontando lá dentro, ficou ele mesmo gravando tudo que ele próprio fazia, sabe? Então, hoje a gente vê o tamanho do monstro que é o indivíduo. A prisão do acusado causou surpresa em todos os moradores. Afinal, ele era muito querido. Comprava doces para as crianças. Recentemente, conseguiu até uma cama elástica. E deixou este equipamento à disposição de todas as famílias, todas as crianças do bairro. Aqui dentro, ele tem até cavalos. Estes cavalos eram usados para passeios com crianças e moradores deste bairro. Tudo isso fez a vizinhança nunca desconfiar da pedofilia praticada pelo narceneiro. Era amigo de todo mundo, amigo das crianças, andava dando doce aí para a criançada e agradava todo mundo. Então, a gente ficou assim abismado, sabe? Quando a gente soube que ele era envolvido com tanta porcaria, né? A descoberta foi feita em um dia que era para ser de festa entre os moradores. Eles ficavam brincando, jogando, essa coisa toda. E através daí que acabou surgindo tudo. Os meninos viram, aí chegaram em casa e contaram para os pais. E esses pais acabaram entrando em contato com a gente, dizendo que tinham visto uma foto dele com uma criança e se procedia, né? E daí que acabou estourando tudo. Abalados, os pais da vítima não quiseram gravar entrevista. Mauro está preso na delegacia e à disposição da justiça. Mauro é separado, tem uma filha do relacionamento e mora sozinho. A polícia investiga se ele tem participação em outros abusos sexuais cometidos na região ou até mesmo em outros lugares.